Fala galera, meu nome é Vitório Macedo, estamos de volta no canal da Clã Y Gamer em parceria com a Majestic Produções. Hoje a gente vai falar de retrocompatibilidade. É um assunto bem legal, bem diferenciado, que pouca gente sabe o que significa. E aí a gente trouxe aqui para o canal para apresentar para vocês, beleza? Então vamos lá, tamo junto! Então galera, retrocompatibilidade. Quem é que é da Microsoft e ainda não chegou no ouvidinho da gata e falou, meu console é retrocompatível. Então, se você ainda não fez isso, você não é da Microsoft. O pessoal da Microsoft tem essa vantagem aí em relação à galera da Sony. A retrocompatibilidade te permite jogar jogos antigos de consoles como o Xbox 360, você jogar esse jogo no Xbox One. Então isso te dá uma... é bem melhor para você, né? Geralmente se você partiu do Xbox One e não conhece alguns títulos do Xbox 360, então você pode trazer e jogar porque é compatível. Inclusive com mídia física. A mídia física você consegue compartilhar. Isso é bem legal. A galera da Sony não consegue vivenciar isso. Os próprios executivos da Sony dizem que isso não é uma preocupação no momento. Que os consoles estão preocupados em melhorar a questão de performance, essa coisa toda. E aí, mas eles entendem que é uma necessidade, mas que o pessoal não ia usar. Bem, eu não consigo entender isso. Se a galera está pedindo, é porque a galera vai usar. Então acho que a Sony deveria se preocupar com essa questão da retrocompatibilidade, porque de fato faz uma diferença entre os dois consoles. Beleza? Então esse aqui é um vídeo curtinho só para você saber o que é a retrocompatibilidade. É um termo que muita gente usa, mas nem todo mundo sabe o que significa. Só para você ter uma ideia, a Microsoft tem mais de 300 títulos retrocompatíveis que você pode usar nos consoles mais novos. A Sony conseguiu fazer isso, só que online. Eles fizeram uma biblioteca de PS2, PS3, que você pode estar vendo os jogos da antiga. Só que você precisa pagar de novo. Então qual é a vantagem nisso? O lance da Microsoft que é diferencial é porque além de você poder compartilhar, você já tem a mídia. Então você pode jogar sem precisar pagar de novo por isso. Beleza? Essa é mais uma dica do canal. Se você gostou, dá um like no vídeo e se inscreve no canal, porque de onde veio esse tem muito mais. Valeu galera, forte abraço e até a próxima. Tamo junto.